Falta dar uma doce na outra Não, a outra é aquela que é porra Abre, abre, abre o coxetinho, porra Qual que é a ata? Não, aplica com essa Outra vai lá Vai Pera, 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 solta não, solta não Soltou não, solta não Pode ir? Vai, vai embora Rapaz, que diabo de bicho é Ho, ho, shhh Ho, ho, shhh Ho, ho, yee Daqui, daqui Oi Pra mostrar pros caras, os caras pra aprender a vacinar que não sabe Filma eles lá Eu tô filmando, é já, todo mundo lá na mesa Calma, calma Vem, eu tenho Vai, vai embora Ai ne Ai, ai recognize Ai ai sen Ai Vai, olha Pô, vindo ali, tá? Pode ir! Pode, pode! Uh! Já vai! Pode ir! Vai! Fecha! Show de porra, hein? Bora, Tim! Bora, entra! Não, tem que fechar, pô! Pera, deixa eu ferrar, menino! Faz o pano, né? Corte agora! A bomba aí, turma! Se você enxue, ela não faz, não me interrompe! Isso aí? Chega de farinha? Rapaz aí! Eu me enxue, é a rabinha que pariu! Ele tá meio molhado, né Neto? Ele tá meio molhado, né? Ele tá meio molhado, né? Álvaro, traz água pra mim aí, Álvaro! Traz água pra mim aí, Álvaro! Bora! Segunda, segunda, Neto! Você tá onde? Tá azar, rapaz! Bota mais uma pra lá! Tio, parei aqui, hein Tio!